passeio de barco, passando pelos hotéis da Disney do lado esquerdo, onde dá pra ver direito, tem o seu anel da hora aqui e o outro tem o seu anel eu acho que é algo muito alto e esse é o meu anel de São Paulo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL